Mauro César, o que é imperdível amanhã? O que me parece óbvio, mas você pode até estar com uma ideia de outros jogos, você tem visto jogos interessantes de outro grupo. E muito obrigado mais uma vez por estar aqui com você. O Mauro César fica 29 horas por dia acordado, é impressionante. Boa, Mauro. Isso aí, garoto. Impressionante, impressionante. Você tem que me ensinar o tirão e dorme muito. Diga lá, Mauro. É, dorme demais. Aliás, amante, eu vou te ligar cedo do estádio que eu pretendo acompanhar Camarões e Sérgio. Eu ligarei de lá para você, tá? Direto do estádio. Amanhã é o estádio Aljanub. E, bem, imperdível? Claro, Portugal e Uruguai por motivos de derrascaeta. Boa, boa. Não é só isso, cara. Calma. Ó, os jogos de amanhã vão aparecer na... Não é possível que aquele cara, o Arnaldo, não vai escalá-lo. O Arnaldo acho que não precisa. De novo? Não tem que jogar, não. Pragmatiza. Tá maluco, o Arnaldo tá louco. Juca, ó, os jogos estão na tela, mas pode falar o seu imperdível de amanhã. Brasil e Suíça, claro. Obrigado, Juca. Até amanhã. Mili, muito obrigado por estar aqui com a gente pela primeira vez no estúdio. É uma honra, é um prazer e o seu jogo é imperdível. Obrigada a vocês. Uma delícia vir aqui. Brasil e Suíça. Eu também, Brasil e Suíça. Eu falo antes de você. O Brasil é o concurso, Portugal e Uruguai tem mais ingredientes e a gente vai entrar no ar aqui depois de Portugal e Uruguai, correto? Exatamente. place orar.